Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A9 é um smartphone 4G dual chip com 16,2 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S7 Edge é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 15,1 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A9 tem tela infinita de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 24 megapixels. Já na parte da frente do S7 Edge, temos o display de 5,5 polegadas Quad HD, botão Home com sensores digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A9, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 24, 10, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S7 Edge traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A9 chega de fábrica com o sistema Android 8.1 e processador Octa-Core junto com 6 GB de memória RAM. Já o S7 Edge vem com Android 6.0 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.800, o A9 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o S7 Edge conta com bateria 3.600 e com armazenamento de 32 ou 128 GB. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A9 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial. E os destaques finais do S7 Edge são o sensor Dual Pixel na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho